Música Sem segundas intenções Eu sei que o cara sem beijar Ela não vai se mover Você não foi o Itarim ao tempo Depois da meia-noite Ficamos com censura Sensualidade pura Gostou de fazer um Tá, tá, tá 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 Vai mexendo no mundo Vai mexendo no mundo Vai mexendo no mundo Abusada? Sim Abusada Mas só que a profissão das mina é Abusada Mas só que a profissão das mina é Não vai mexendo no mundo Ela vem queigando Ela vem temera Não vai mexendo no mundo Não vai mexendo no mundo Não vai mexendo no mundo Ela vem queigando E aí, caralhinha E aí, caralhinha Gente, a sua sentiu Cheirinho de sucesso Da 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 Se eu pedir, tu vai pra cima, quando o mundo vai pra baixo Se eu pedir, tu vai pra cima, vai Munda pra baixo, vai Munda pra cima, vai Munda pra baixo, vai Munda pra cima, vai Munda pra cima, vai Munda pra baixo, vai Munda pra cima, vai Munda pra baixo, vai Munda pra cima, vai Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.